A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem que apenas metade das histórias fosse real, este era um tipo que eu tinha mesmo de conhecer. O nosso gang precisava de alargar os horizontes para ter uma hipótese de entrar na caixa forte dos Cooper. E este guru, este ser místico do interior, parecia ser o melhor recruta que alguma vez poderíamos pedir. No entanto, quando chegamos ao interior australiano, foi um choque descobrir que as coisas tinham mudado. E o guru não estava em lado nenhum. E o guru não estava em lado nenhum. A CIDADE NO BRASIL Certo, Mary. É hora de observarmos as tuas jogadas de potência. A primeira é atirar coisas. Puxa e empurra. É comigo. Para apalhar-nos uma coisa, aproxima-te e toca no botão círculo. Para atirar, esfira-te para o alvo e imprime o botão quadrado. Círculo quadrado? Não é nada vedado. Parece que tem um monte de pedras para atirar. Tenta partir todos os pilares. Pode ser. Bom trabalho. Também podes apanhar os guardas quando estão desmeiados. Ótimo. Deita os pegueiros abaixo só com o murro. Talvez deves ser mais subtil com os guardas das lanternas grandes. Eles são durões. Esqueira-te por trás deste tipo e dá-lhe o murro quando eu não estiver a olhar. Depois pega nele e atira-o contra o pilar. Percebi. Esquerar-me, dar o murro, agarrar, atirar, destruir. Coisas de putos. Vamos ver do que és capaz. Uma forma fácil de deitar os guardas abaixo é atirar-lhes qualquer coisa. Ah! O velho número de pedras à cabeça. Isso. Atira-lhe uma pedra para não deitares abaixo. Depois pega nele e atira-o contra aquele pilar. Não dá para muito, irmão. Pega nele enquanto está desmeiado. Muito bem. Ok. O que é que o próximo tipo tem de diferente? Tem um monte de dinheiro no bolso de trás. Crunch! Ele está a pedir, a suplicar que o roube. Correto. Podes não ter a agilidade nem a técnica para lhe assaltares o bolso. Mas podes usar a tua força para o atacares à maneira. Oh, sim! Eu só os ponho Q.O. e depois apanho os pecados. Quando ele estiver por cima da tua cabeça, primo o botão-círculo para soltares quaisquer moedas que ele tenha e depois recolhe tudo. Falo continuamente até ele ficar vazio. O Murray vai dar a este enorme cilindro um tratamento que ele nunca vai esquecer. Ok, Murray. O agarra-arremessa é uma das tuas jogadas mais poderosas. Pronto? Nasci pronto. Quando estiveres de frente para os oponentes mais pequenos, podes atirá-los ao ar com o teu botão-triângulo e depois voltar a agarrá-los antes de chegarem ao chão carregando no botão-círculo. Ok, ok. Vamos ver se eu percebi. Acerta-lhes com o botão-triângulo depois do cabo deles carregando o botão-círculo. É isso? Isso mesmo. Neste teste tens de o afastar três vezes e atirar os guardas contra aquele pilar ali. Não perca este tempo a tentar lutar com eles. Desconcentra-te apenas na técnica. Traga um ator. P royalmente. Coloca espectacular. Bom trabalho. Outra jogada útil é o Thunderflop. Ah, sim. O terror vindo de cima. Basta saltar e carregar no botão quadrado para partir esta grelha umas vezes. Basta saltar e carregar no botão quadrado para partir para o bumbum. Temos que curvar para ti, Barry. Você está pronto para conquistar o bumbum. Acabamos aqui. Cabeças de fora e esmaguem-me uns crânios. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Os mineiros destruíram este lugar à procura de Opalas. Cuidado, com certeza vão ficar violentos ao defenderem os seus interesses. O meu mestre passou a maior parte do tempo ali na caverna a contemplar o Val mais profundo das profundezas. Agradeço-te que sejas tu a dar-lhe a notícia do que eu quero acabar com o meu treino. Não há problema, pá. Eu estou desjoso de o conhecer. Qualquer pessoa a que chames mestre é uma excelente pessoa. Oh, ele é o máximo. Ele entra na tua cabeça e põe-te logo durante uma semana inteira. Oh, terrível. Desculpa, pá. A caverna está vazia. Sabes outro sítio onde possa estar? Bom, é o seu abrigo. Mas não fica muito por lá por causa do cheiro. Do cheiro? É uma longa história. Tive de pedir desculpa durante um mês para ele me voltar a falar. O que fizeste? O impensável, Sly. O impensável. Bem, obrigado por falar-te disso. Vou a caminho do abrigo. O impensável, Sly. O impensável. O impensável, Sly. O impensável, Sly. O impensável. Desculpa, Murray, não está ninguém. E pelo aspecto diria que o guru lutou com alguém ou alguma coisa aqui. Estou a achar que os mineiros talvez o apanhassem. Deves ter razão. Eles chegavam aqui todos zangados e aos gritos e ele era só paz e eles ficavam raivosos. Depois ele tentava arranjar uma solução boa para todos e eles passavam-se, partiam tudo e levavam-no. Para onde achas que o levavam? Eles apanharam-no. O meu mestre desapareceu. Talvez deves falar com o Bentley. É difícil dizer, mas dada a disposição do acampamento dos mineiros, talvez utilizem essa área com uma fedação alta como uma fortificação temporária. Hum, há uma forma de subir utilizando o penhasco aí embaixo. Não deve ser um problema. Mantenha os olhos abertos. Vê se fez o girocóptero. Estou certo que foi o que mostrou a posição do guru. Boa sugestão. Obrigado, amigo. Estes mineiros não têm a respeito pelos locais saídos. Os sagrados dos aboristas fazem furos em todo o lado. O rochedo de Ayer, o King's Canyon, o Evrock, a insensibilidade cultural é inervante. Deve ser o guru. Sou um grande amigo do Murray. Ele vem pedir que o libertes do seu treino. Claro. Tire-te daqui num instante e já falamos com ele. A sério que não vens sem a tua cangalhada? Sim, bem vejo que os mineiros se trataram bem da tua terra aqui. Quanto ao bordão e à pedra, eu e o meu gangue temos um talento especial para recuperar coisas roubadas por engano. O guru não sai da fortificação até ter o bordão para caminhar e a pedra lunar. E insiste ainda que purifiquemos o rochedo de Ayer de todos os mineiros. Só então os espíritos do tempo sonhado ficarão calmos e o guru estará livre para usar os seus poderes. O Slay deve tê-lo emocionado quando conversaram, porque agora pede que o Murray e eu nos encontremos com ele individualmente. Algo como julgar os nossos centros espirituais. Descobri uma passagem através de uma das cavernas dos mineiros que torna menos difícil os encontros com o guru. Ele também mencionou que os mineiros descobriram imbecilmente a máscara da terra negra. Acho que ele guardava a coisa e agora que está cá fora, vão acontecer coisas más. A mim parece-me veneração desparatada, mas já nos deparámos com fenômenos estranhos ao longo dos anos. Por isso não vou julgar isto como ameaça à nossa operação. Deixa eu com varia Knowing. The critical arc e convivíeti seguraria. Justo agora você pode fazer o Black Age jauneco e investimos com darauf Ação! Noss de calçó! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Toma, Vamos lá. 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 Juro. Vamos lá. Obrigado, Guru, Vamos lá.